E aí rapaz, ela é que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, ó, que não cabe nem aqui no enquadramento, ó, caixa gigante. Dune, ou Duna, Guerra por Arax. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, da dupla de designer Francesco Nepetelo e Marco Mag. É um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali pelo menos uns 120 minutos, também conhecido como 2 horas, a minha levou 2 horas e 30 e poucos. É considerado um jogo expert e as mecânicas são Influência em maioria diária, rolagem de dados, jogadores com diferentes habilidades, movimento diária, resolução por símbolo nos dados, simulação, eventos e jogo em equipe. Qual é a pegada do Duna, Guerra por Arax? Arax é o mundo do universo do Duna lá, dos filmes que você viu, né, um dos mundos do universo do Duna, que você viu nos filmes aí. E o couro come entre os Hakkonen, que são os malucos careca lá, boladão, que descem, porra, pequeno Fabrício, quando viu o Duna lá nos anos 80 lá, meu irmão, ficava desesperado com aquele maluco descendo. Eu sonhava, me lembro que eu era criança, sonhava com esses malucos descendo aqui no Meier pra invadir, cara, já sou bolado com esses caras. E com a tia Astrid e com os Freeman, o couro comendo entre eles. E cada jogador, né, vai representar um lado desse. Se você jogar com dois jogadores, cada um fica com um lado. Se você jogar com quatro jogadores, um lado vai dividir ali os comandos dos Hanukins, o outro lado vai ficar com a tia Astrid e o outro com os Freeman. Mas antes de eu falar sobre esse jogo pra vocês, mostrar como ele funciona ali o turno, porque tem muita regra, então já sabe que o bloco 2 vai ser aquela paradinha dinâmica, só pra você ter uma noção. Eu quero falar o seguinte pra você. Você pode se tornar apoiador do Aftermath, na descrição do vídeo. Tem um link pro LivePix pra você ir lá, clicar e escolher qualquer um dos três planos e agora tem períodos maiores pra você virar apoiador e participar do grupo exclusivo do WhatsApp pra gente bater papo e de sorteios mensais que acontecem aqui no canal pra quem apoia, pra quem fortalece a nossa criação de conteúdo. É cupom de desconto em nossas lojas de patrocinadoras, pré-venda com desconto pra eventos no Rio de Janeiro. Então se você se tornar apoiador do canal, você participa disso tudo aí. Então cogite pra interessar a nossa criação de conteúdo, tá na descrição do vídeo aí, o LivePix. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online que tem um catálogo gigantesco, absurdo, um estoque fora do normal. Você vai encontrar o seu jogo lá, vai comprar, a equipe do Duda vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E se você for apoiador do Aftermath, tem bonificações bacanas na pontuação lá do esquema do site. Então, ó, vira apoiador e já sai ganhando. E a Gurila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanão, de cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naqueles meeple feios e ficarem bacanas. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu, bloco 2. Pessoal, tem muita coisa pra falar do Duda, várias fases, mas eu só vou conversar aqui sobre como funciona o fluxo do jogo, o lance das ações, pra vocês poderem entender, tá? Cada jogador vai ter o deck dos seus heróis, e cada herói desse, ele tem uma condição pra poder entrar. Por exemplo, o povo Habib aqui, entra em jogo quando aquele celularzinho alcança o espaço 3. Existe um track de quem jogar com o Tia Astridis ou com os Freeman, que você vai completando as profecias, e vai chegar até aqui em cima. Profecias? Não, eu tenho outro nome, mas enfim. Chegou aqui, tu começa a liberar seus heróis. Tem herói que já começa em jogo. A mesma coisa são dos Hakkwani. Beleza? Vai ter os deckzinhos aqui. E o fluxo do jogo é baseado nas ações que são definidas pelos dados. Vai rolar os dados, vai pegar os dados, vai alocar no seu track, que são as ações que você vai ter disponíveis. Beleza? E tem a descrição de cada ação aqui embaixo. E cada ação dessa, ela vai ser potencializada caso você coloque o herói. Por exemplo, quando você já tiver aqui um herói funcionando, ele vai entrar aqui e vai bombar aquela ativação. vai ficar mais bombado. O mesmo esquema é aqui pro Hakkwani. Beleza? Vai chegar, vai rolar os dados, muito mais ações pros Hakkwani, mas eu já vou explicar aonde que a Tia Stride empata essa brincadeira aí, né? Os Freemans com a Tia Stride vão ter uma certa vantagem em outras coisas também. Beleza? Você vai alocar os dados aqui. Os Hakkwani só tem as ações com os dados. Os Freemans e os Tia Stride tem o poder do deserto. que é uma ação que você faz sem precisar gastar dado nenhum. Porém, você só pode usar enquanto você tiver menos dados do que os Hakkwani. Então, meio que existe essa estratégia de você ativar isso aqui antes de os Hakkwani diminuírem os dados que você possa jogar. Beleza? E é isso. Tu vai tirar o teu dadinho daqui, vai executar a ação em cima do tabuleiro. Os Hakkwani vão começar dominando em cima do tabuleiro. Os Tia Strides vão começar dominando aqui os abrigos, onde eles vão ficar escondidinhos. A missão deles é cumprir os objetivos para subir aqui no trek. Chegou lá no final, vai ganhar. E dos Hakkwani é dominar o deserto, colocar as máquinas no deserto para pegar as especiarias, cumprir os objetivos, tomar os poderes, tomar os abrigos dos Tia Strides e chegar o trek no 10 também. E toda essa dinâmica vai ser em cima da utilização dos dados e saindo. Você vai ter a carta dos objetivos, as cartas com seus poderes que você vai usar para poder manipular o jogo. Todo mundo utilizou suas ações, acabou as ações, vai acabar a rodada, vai acontecer tempestade, ativação dos vermes que você colocou na mesa, um monte de coisa vai acontecer, vai retirar a verme da mesa, enfim, são a dinâmica de cada rodada do jogo que vai ser definida pelos dados. Ah, e os Hakonins, eles perdem dados caso as Tia Strides aqui vá invadir e tomando os territórios, porque é importante para os Hakonins pegar as especiarias, tem isso que vai fazer ponto, e se o Tia Strides combater isso, o Hakonins vai perder a ação. No início, é bem chocante a quantidade de coisas que os Hakonins podem fazer e é difícil da Tia Strides segurar. No último bloco, eu vou falar o que eu achei do jogo, quais são as dicas que eu vou dar para quem vai jogar pela primeira vez, que você tem que ficar ligado nisso, tá? E o que eu não curti no jogo, beleza? Mas o fluxo do jogo é esse, é colocar dadinho, retirar e fazer as ações que estão aqui embaixo, que poderão ser potencializadas de acordo com os seus heróis. Bem, vamos lá, qual é a dica que eu dou para quem vai jogar Duna Guerra por Ararques pela primeira vez? Olha só, isso já faz parte do review que eu vou falar, do que eu achei do jogo mais pra frente, mas a minha dica é, quem for jogar, já define antes quem é que vai jogar com o que, tá? Quem for jogar com o Hakonin é uma coisa, quem for jogar com o Tia Strides e com os Freemans, já dá para a galera do Freeman ler as profecias que tem que cumprir e para entender como é que o jogo funciona. Se você for jogar o jogo para aprender na hora e jogar de Tia Strides e com o Freeman tu vai tomar uma coça. Eu vou explicar isso melhor na parte do review lá que eu dou a nota que eu falo o que eu achei do jogo, mas a minha dica é essa, vai montar a mesa, vai jogar com a galera, ah, vamos jogar em quatro, beleza, eu e fulano vamos ser o de Hakonin, eu e Beltrano e ciclano vamos jogar lá com a Tia Strides e com o Freeman. Já passa o manual em português, tem no Ludopedia, vocês acham o manual em português em PDF na internet. Passa e tenta também já passar as cartas de profecia para saber como elas funcionam, porque é fundamental fazer as cartas de profecia no jogo para os Freeman e os Arax, os Arax não, o Tia Strides conseguir subir no trequezinho lá das profecias para liberar os personagens novos e poder vencer o jogo. Se não tiver isso na cabeça, se não souber isso, vai tomar uma coça. Então a minha dica é essa, já se prepara bem, não vai naquela de, ah, eu vou chegar lá para jogar, vou ver qual é, tá? Não vai nessa que vai quebrar a cara, não vai ter uma experiência maneira. E agora vamos falar o que eu achei do jogo. Antes de dar a nota de falar tudo, é esse programa eu vou ter as raízes do Aftermath, né? Quem já acompanha o canal há muito tempo, o Aftermath nasceu, deu fazendo review logo depois que eu jogava o jogo. Só que eu não tinha como fazer isso, porque eu atrapalhava meus amigos que já queriam jogar outra coisa e tinham que esperar eu gravar, né? Isso funcionou em dois vídeos, não passou disso. E depois eu comecei a gravar quando chegava em casa. Eu chegava, botava o iPhone no tripézinho ali, o celular, gravava eu falando e botava no ar no YouTube, sem edição, sem nada, plano e sequência direto. e chegou num momento que eu não tinha mais como fazer isso, porque eu chegava muito tarde em casa, trabalhava também, Comecei a trabalhar, ter que ter compromisso profissional nos dias seguintes, não dava pra eu chegar em casa e gravar. E hoje eu tô fazendo isso. Acabei de jogar o Duna na Fiel, a gente bateu um papo absurdo lá, eu tinha que começar a gravar o pós-jogo o pós-jogo da Fiel. Eu, Guilherme, Henrique e Flavia mandando papo sobre o jogo, sobre a experiência. E eu tô fazendo isso hoje, depois de muitos anos, de quase sete anos depois, eu tô gravando logo depois que eu joguei. Tô fazendo jus ao longo do canal. Porque como eu disse pra vocês, a maioria das vezes eu anoto o que eu achei do jogo, logo assim que acabou o jogo, eu anoto no bloco de notas do celular pra gravar depois. Mas amanhã, por exemplo, eu joguei já é amanhã, já é quarta-feira, tô gravando esse vídeo na madrugada da quarta-feira do dia 25 do 9. Eu joguei no dia 24 do 9 na Fiel, cheguei em casa, arrumei as coisas que eu tinha que arrumar aqui e tô começando a gravar ele agora. Então há muito tempo que eu não faço isso, que é gravar um jogo logo horas depois de ter jogado ele. E estamos fazendo isso. Por que disso tudo? Primeiro, vamos lá, vamos começar. A minha nota é 8 pra ele. Tá? E quem acompanha o canal sabe que a nota 8 é jogo bom, jogo bacana, jogo que eu gostei. Só que controle de área é a minha mecânica favorita e eu sou apaixonado pelo universo do Duna. Não sou igual o Henrique, que é um maluco que sabe tudo, que o nick dele na Twitch é Shai Haluz lá, o Shams das Contas lá, que é o deus lá do Duna. Eu não sei a porra dos nomes todos, não sei nada, mas eu gosto muito do universo, gosto muito de que umas coisas funcionam. Como eu falei, o pequeno Fabrício tinha medo dos Hakone quando era criança, quando viu o filme. Meu pai, obviamente, viu o Duna 500 mil vezes. E... Então, a nota 8, pra isso, o jogo é baixa. Isso era papo, nota de 8,5 pra cima. Porque a mecânica é que eu gosto com o tema que eu gosto. E por que que é 8? Por que que sai o 8? Eu já adianto que provavelmente essa é uma nota transitória. lembrando que eu tenho uma única experiência com o jogo, mas estou traçando um comparativo com outros jogos com essa função aí. De controle de área, de jogar com 4 pessoas e era pra 2 e por aí vai. Então, o 8 pra ele não é tão bom quanto ele merecia nessa situação. De que eu sou fã da mecânica de controle de área, minha mecânica preferida, e do universo do Duna. Pra começar, eu já quero falar uma coisa bacana pra vocês, que seria o ponto positivo que eu achei do jogo. Vocês sabem que o Duna, esse Duna, que a gente está falando, o Duna Guerra por Arax, ele é uma reimplementação do Guerra do Anel, do famoso Guerra do Anel. Acho que é dos anos 90 o Guerra do Anel, não me lembro agora. Mas enfim, é uma reimplementação dele, um jogo das antigas do Guerra do Anel. Não é dos anos 90, estou falando merda aqui. Mas enfim, deixa eu ver aqui, dá pra descobrir aqui rapidinho o designer é o mesmo? A gente clica aqui e já vê qual é. Vamos embora. Bora Budapedia. Guerra do Anel de 2012, falando besteira, de 12 anos atrás. Então o Guerra do Anel, o Duna é uma reimplementação do Guerra do Anel. E o Guerra do Anel, todo mundo fala que é um jogão. Eu já tive a experiência de não jogar inteiro ele, mas de estar ali jogando com a galera, porque meio que meio cooperativo jogando com o pessoal. E fã de Senhor dos Anéis também. óbvio que eu gostei. Só que foi um jogo, pelo menos nessa experiência que eu tive, que levou 1 hora e 20 pra fazer o setup do jogo. E depois a partida levou umas 3, 4 horas pra se jogar. Então foi uma experiência grande, longa, que não é maneiro pra quem tá começando. Porque eu joguei isso aí quando eu comecei a jogar jogos de tabuleiro recorrentemente. Recorrentemente não, recorrente, né? Recorrentemente foi horrível. mas recorrente toda semana. Então era uma coisa meio nova pra mim, eu fiquei meio assustado. Tá? Mas é um jogão. Guerra do Anel é um jogo, porra, top. E o Guerra por Arax tá vindo nessa onda do Guerra do Anel também. Tá? E tem um outro jogo que muita gente compara, que são coisas diferentes desse aqui, que é o Rebellion. E por que que o Rebellion entra nessa sexta também? Porque são aqueles famosos jogos que todo mundo diz que vai até 4 pessoas, mas são jogos pra 2 pessoas. Guerra do Anel, a gente discutia as paradas pra jogar, mas é um jogo que uma pessoa pode jogar sozinha ali, uma contra o outro. Ele não é adaptado pra jogar 4 pessoas. O Rebellion é o pior de todos nesse quesito. Ah, um cara controla o espaço, o outro controla a terra. Caô! 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 Rebellion é um contra um, x1. O Duna, Guerra por Aráx. Pra mim, desses todos que todo mundo fala aí, é o que melhor resolveu esse problema. Você jogando em 4, cada um vai ter um tabuleirozinho separado, e cada um vai ter também o deck de cartas. O seu deck de cartas pra você poder chegar e fazer as coisas acontecerem. Eu achei isso aí maneiríssimo, achei interessante o que ele fez. Tanto do lado dos Hakkinen, como do lado da Tia Strie de lá com os Freemian. Isso foi perfeito. Então, dentre eles, pra mim, o Duna é o que melhor fez isso acontecer. Ele também tem um tabuleiro individual quando você joga em duas pessoas, é um tabuleiro diferente pra cada jogador. Achei isso maneiro, tá bacana, parabéns pro jogo, resolvi essa questão. Agora, vamos falar do jogo em si. Gameplay bacana, a temática dele, eu me sinto naquele porradeiro que tem no filme lá, que é os Hakkinen vindo pra cima, coro comendo, procurando os Freemans, ficam se escondendo, fazendo as paradas. Mas pra mim, teve uma certa frustração. E não foi só comigo e nem só com o Guilherme, porque jogou eu e Guilherme, eu com os Freemans, Guilherme com o Tia Strides, o Henrique e a Flavinha com os Hakkinen, que eu também senti que entre eles dois era a melhor individualidade, porque ali você separava os pelotões que cada um ia tomar conta e você fazia as coisas com os seus pelotões. Já o Freeman e a Tia Strides tinham que desenrolar a ideia direto porque tinha que ser movimentos cirúrgicos porque não tinha muita ação. Só pra você ter uma ideia, o Tia Strides com o Freeman começa com quatro dados, mas tem as ações livres do deserto que você pode fazer enquanto você tiver acho que é mais ou menos dados do que os Hakkinen tem. E os Hakkinen começam com o seu menino seis dados com duas ações a mais, duas ou três ações a mais, não me lembro agora, mas começa com bastante dado com mais ações. Então é mais apertado no início do jogo pro Tia Strides. Então você tem que trocar mais ideia pra fazer a ação de qualquer peça na mesa. Os Hakkinen tu divide ali os pelotões, cada um vai controlar o seu grupo, seu grupamento, seu pilotão e senta a porrada nos caras, que é isso. Então, começa a minha frustração, a nascer aí. Ele entrega um gameplay bacana, uma temática bacana, uma evolução do tema muito maneira, isso tudo tá perfeito até agora, mas aí vem os pontos negativos. Qual o ponto negativo dele? Dizendo que em momento nenhum isso é um demérito pra quem estiver jogando ou não. Os Hakkinen, a linha de estratégia deles é bem linear, que é o quê? Eu tenho que fortalecer aqui onde eu tô pra outra rapaziada não invadir, tomar meu lugar, mas eu tenho que sair pra caçar os caras. Então, você vai ter que pensar suas estratégias em como você sai ali da sua proteção, se joga no deserto pra enfrentar os vermes, tomar porrada de verme, tomar porrada de tempestade e caçar os Freemans e a Tia Astrid. Já a Tia Astrid tem que tentar sobreviver e ir minando tudo e cumprindo as profecias, que eu falei lá atrás na dica que eu dei pra galera. Porra, que depende de três profecias na mesa, toda rodada, pra você poder cumprir e poder subir a pontuação nos seus treks. E qual o fundamental disso? Quando você sobe a pontuação nos seus treks, quando você chega no nível, você vai librando personagens, você vai ficando mais poderoso. mas qual é o perrengue? Tu tem que fazer a profecia. E às vezes a profecia te pede coisas que no early game, ali no início do jogo, você não consegue cumprir. Tanto isso é verdade que uma das mecânicas do jogo é de um turno pra outro você pode trocar até duas profecias por duas profecias novas. Se você não conseguiu cumprir ali, você pode pegar duas e jogar fora e abrir duas novas. Então o designer estava ciente desse problema das profecias. E o que aconteceu comigo com o Guilherme? saiu a profecia de endgame. A gente conseguiu cumprir uma muito rápido que era destruir dois veículos no mesmo turno ali, na mesma rodada. Acho que era o mesmo turno. Destruímos dois veículos, fizemos a profecia, subimos três numa pontuaçãozinha lá, liberamos o primeiro personagem e foi só. Porque as outras profecias pediam que a gente sacrificasse uma tropa nossa no combate. a outra profecia pedia para a gente invadir não se aonde, que era uma parada muito longe para invadir. Então era complicado isso. Era muito complicado. Foi bem triste essa parada. E quando mudou o turno a gente trocou, a gente se desfez dessas e colocou novas, que eram coisas mais para a endgame ainda mais difíceis. Então eu e o Guilherme a gente foi ficando desestimulado a evoluir a nossa jogatina porque a gente não conseguia resolver as paradas naquele momento que a gente estava do jogo. E sem contar que você rola só quatro dados e tem que torcer para o símbolozinho do dado sair com a ação que você quer. Por mais que você tenha um marcadorzinho que você pode usar nas suas rodadas ali para forçar uma ação que não tenha dado para você poder executar. Mas aí você vai perdendo poder por mais para o final do jogo. Vai chegando um endgame mais fraco. Você está gastando isso aí. Então começou a ficar broxante para a gente. A gente não conseguia sobreviver. A gente ganhou um combate contra um pelotão da Flavinha da Flavinha do Henrique eu não me lembro agora. E depois a minha só tomou uma porrada. A gente conseguiu colocar os vermes os vermes conseguiram passar para dentro lá matar partir para dentro de uma tropa e tal. A tempestade prejudicou eles um pouco mas os Hakone conseguem colocar a tropa muito rápida na mesa. E a gente não conseguiu segurar isso e a gente acabou perdendo o jogo que se não me engano foi na quarta rodada que nós perdemos o jogo. Os Hakone conseguiram fazer dez no track deles lá e acabou. Então isso me deixou um pouco desapontado porque a gente teve que contar com a sorte das profecias e a gente tinha que saber mais sobre o jogo. Então o resumo que eu faço rapidinho para vocês é os Hakone não precisam saber tanto do jogo para poder fazer uma linha estratégica bacana mas o Tiestrid com os Freeman tem que conhecer o jogo tem que ter ciência das profecias dos seus objetivos particulares. O objetivo particular nosso que se a gente completa a gente ganha era colocar uma das pecinhas nossas do track no 10 que era o máximo porra tu completa a profecia tu faz um ponto a profecia é difícil tem que subir 10 profecias da parada então foi muito apertado isso eu até quero o seguinte se você jogou Duna e ganhou de Tiestrid bota no comentário como é que você ganhou como é que foi desenvolvendo o jogo não que eu esteja duvidando que você ganhou mas eu achei muito difícil jogar a primeira vez com Tiestrid jogarei Duna mais vezes jogarei mais vezes para poder ver se essa questão que eu estou falando faz sentido porque pode não fazer sentido também pode ter dado azar mas vou jogar mais vezes porque eu gosto do inverso e gosto da mecânica o que mais que eu queria falar com relação a isso ah uma coisa que me incomodou quando você bota lá os abrigos dos Freemans que os os Hakulins tem que encaçar eles os Hakulins no filme tem que tentar descobrir onde está lá eles já vê na mesa então por isso que eu falo que toda a estratégia dos Hakulins ela é mais linear que eles já sabem onde tem que onde tem que atacar que é lá os esconderijos que os Freemans tem escondido que é o estado do Safe né acho que é isso Safe Safe sei lá qual era eles tem que ruxar ali pra destruir aquilo então porra eu acho que o designer não quero cagar a regra de design aqui e mudar jogo de ninguém não porque eu não sou nada eu sou um jogador mas eles poderiam ao invés das oito fichas de abrigo que você distribui pelo mapa botar sei lá doze fichas e quatro fichas serem lugares serem lugares falsos que os Hakulins vão lá e não tem nada pra fazer os caras perder tempo porque senão a estratégia fica muito linear pros caras partirem pra dentro bagunçar destruir todo o lugar e ganhar os pontos de vitória que eles precisam então eu não achei isso maneiro eu achei muito apertado que o Tia Stride consiga fazer as ações e de conseguir recomprar a tropa por mais que isso seja próximo do que é no filme a simulação do que é o filme a Tia Stride e os filmes sofrem ali pra poder botar tropa na mesa tá mas pra mim faltou essa paradinha pra poder ser divertido pros dois lados então a minha nota inicial é essa aí que eu falei oito gostaria de aumentá-la durante o tempo? gostaria mas eu vou ter que jogar mais vezes pra poder entender se o fato de eu jogar conhecendo a Tia Stride melhor os filmes eu vou conseguir fazer um jogo melhor fazer uma estratégia melhor pra poder jogar porque não é tão linear assim quando você joga com eles então se você for jogar Dunham guerra por Arrakis e for jogar de Tia Stride e de Freeman faz esse bagulho lê antes não só as regras porque as regras vão ser igual pra todo mundo mas lê as cartas de profecia dos objetivos e as cartas dos próprios decks pra tu ficar malandro pra ficar esperto ou esperta e não dar mole na hora que tu for jogar beleza? então eu vou acabar esse vídeo aqui na madrugada do dia 25 meio bolado porque era um dos jogos que eu mais esperava esse ano fiquei muito feliz quando a Galápagos anunciou pedi ele lá pra Galápagos falei pô quero falar sobre ele e tal mas teve esse caô teve essa parada de achar que a Tia Stride tem uma certa desvantagem na hora de jogar mas enfim bota nos comentários aí bate esse papo comigo fala Fabrício na primeira vez que eu joguei joguei de Tia Stride e venci venci assim assim assado vamos bater um papo vamos trocar ideia não tô falando que eu tô certo eu tô fazendo a minha experiência pra vocês nessa experiência que eu tive não ficou maneiro então vamos trocar uma ideia bota nos comentários aí vamos bater um papo sobre isso pra ver se porra às vezes eu dei mole ou se eu porra tô pensando certo mesmo se a maior galera passou perrengue com isso o Henrique o Henrique não viu tanto mas o Guilherme viu mais muita gente comentando que é muito mais difícil jogar de Tia Stride do que jogar de Haku então vamos bater esse papo nos comentários beleza? bem rapaziada a gente vai ficando por aqui lembrando na descrição do vídeo tem os links do LivePix pra você virar apoiador do canal participar dos sorteios tem o link da Amazon pra você poder chegar e comprar jogos na Amazon e fortalecer o Aftermath de uma maneira bacana também caso você não consiga virar apoiador do canal e o link dos nossos patrocinadores é o Ministro dos Jogos e a Lila 3D pra você poder comprar coisas bacanas pra esse hobby de jogos de tabuleiro beleza? então rapaziada a gente vai ficando por aqui beijão forte abraço não se esquece de inscrever no canal compartilha pra ajudar a divulgação e até mais e aí